Fala meu querido, fala minha querida, mais uma aula componente dos processos heterótropos Agora vamos para a respiração aeróbica Muita atenção nesse processo, pois ele é um processo de alto rendimento energético Visto que olho na tela quando é a prova, amanhã quando é o treino, hoje Sejam muito bem-vindos, professor Leandro Gomes com vocês, faz o L, estamos juntos Aqui nós temos as características gerais da respiração intracelular Processo heterótrofo, fenômeno aeróbico, ou seja, o último acerto de elétrons vão ser as moléculas de oxigênio É uma quebra quase que total Se a gente comparar com a fermentação, que é uma quebra parcial, o rendimento energético é baixo Aqui é uma quebra quase que total, há uma eficiência da oxidação perante as moléculas de O2 O que aproveita bastante o poderio energético que existe na glicose O mol de glicose gera em torno de 686 kcal Isso é muita energia Só que, para que isso não venha a matar a célula Não venha a fazer com que exista uma interrupção dos seus processos metabólicos Essa energia vai sendo contabilizada passo a passo, em etapas De onde vem essa energia? A boa parte da energia é proveniente da reoxidação das coenzimas que vão aparecer A NAD+, convertendo-se a NADH mais H Ela está no seu estado oxidado, vai para o seu estado reduzido E a FAD+, no seu estado oxidado, vai para o seu estado reduzido Quem faz esse processo? A maioria dos seres vivos chegam a realizar Um monte de procariontes, não todos Eu sei que a maioria dos procariontes é uma maioria heterótrofa Mas existem, sim, grupos de bactérias que chegam a fazer respiração intracelular Sem a utilização da tão falada organela mitocôndria Protozoários, fungos, seres vivos em geral, animais em geral, vegetais também, algas Abre os olhos Em vegetais, em algas, existem cloroplastos para que elas possam promover a fotossíntese A sua forma de aquisição da molécula orgânica Porém, em suas mitocôndrias, haverá o processo de respiração intracelular Para a geração de sua energia, da energia metabólica O rendimento energético é alto porque a quebra é quase que total Total com aspas porque o rendimento é em torno de 30% a 35% Não chega a ser 100%, mas é um rendimento altíssimo O aproveitamento energético para os seres vivos que realizam respiração é muito alto Tem livro que trabalha de 30% a 32%, outros livros de 36% a 38% Acaba estar todo mundo correto Cada célula tem um percentual no teu corpo Quanto maior a atividade física Maior normalmente aquele despendo energético, um tecido mais metabólico Ele vai para um patamar maior de 36% a 38% Aqueles que gastam menos, 30% a 32% ou até menos ou até mais Mas aqui nós estamos percebendo as características gerais da respiração intracelular Em se tratando de eucariontes ser um processo que ocorre a maioria das etapas Nas mitocôndrias, vamos revisá-las Está com dúvida? Vai para a aula de citoplasma Lá na parte de organela citoplasmática eu já evidenciei Vamos fazer uma revisão Aqui no canto superior nós estamos percebendo As mitocôndrias de forma real, elas não são coloridas Se a gente fosse observar, temos aí a matriz mitocondrial Aquela estrutura gelatinosa, aquele coloide onde vamos encontrar as enzimas Os filamentos de RNA ribossomal, mensageiro, transportador Que ela possui, o nucleoide mitocondrial Aqui seria a membrana externa Tem um perfil de composição química diferente das cristas Que vão ser sua membrana interna Lá fora, na membrana externa, aqui na figura está melhor para que vocês possam observar Nós temos 50% de fosfolipídos e 50% de proteínas Ou 50% de lipídios em geral e 50% de proteínas Só que lá nas cristas mitocondriais existem grupos proteicos a mais Os citocromos, complexos proteicos Que servem sim para que exista a alta geração energética Na respiração intracelular, principalmente na terceira fase Componente desse processo, desse fenômeno heterótrofo Aqui nós temos em torno de 70% a 80% de proteínas Ainda aqui, na matriz mitocondrial, onde acontece a segunda fase Encontramos, além das enzimas, além dos filamentos de RNA Os mitorribossomos, que possuem as estruturas, os tamanhos Muito parecidas e parecidos com os ribossomos dos procariontes Lembra da teoria endossimbiótica lá em citoplasma Muito provavelmente, por essa teoria Tanto mitocôndria como cloroplastos possuírem DNA próprio Característica de autoduplicação, ribossomos próprios, RNAs próprios Muito provavelmente já foram organismos unicelulares procariontes Que conseguiram sobreviver pela fagocitose dos primeiros eucariontes E agora começaram a trocar as relações mutualísticas Um fazendo respiração intracelular, no caso da mitocôndria O outro fazendo a fotossíntese, no caso do cloroplasto, tá? Lembra que normalmente aqui no ensino médio Dividimos a respiração intracelular em três fases, tá? Três fases, ó Primeira fase é a glicólise, que eu citei pra vocês na aula de fermentação A glicose é quebrada em dez etapas até gerar duas moléculas de piruvato Isso acontece no citoplasma da célula, tá? Segunda fase, ciclo de Krebs, acontece aqui, ó Na matriz mitocondrial, também conhecido o ciclo de Krebs Como ciclo do ácido cítrico É uma encruzilhada com muita liberação de dióxido de carbono Teoricamente, muitos hidrogênios, muitos elétrons energizados Que serão utilizados na terceira fase, que é a fase 3 Cadê oxidativa, que acontece nas cristas mitocondriais É a fase de maior geração energética Massa! Aqui foi conhecimento pra que você possa lembrar Quais são as estruturas de uma mitocôndria E quais as fases que vão acontecer em cada estrutura mitocondrial Aqui nós temos uma imagem bem geral Sobre todas as etapas da respiração intracelular Respira fundo, oxigena teu cérebro Coloca o capacete e é pau na moleira Vamos pra tela Veja, aqui em cima nós temos a glicólise Aqui eu vou trabalhar de uma forma geral O que seria a respiração intracelular, tá? A glicólise, aquele evento que envolve 10 etapas Onde a glicose é quebrada a duas moléculas de piruvato Uma molécula de 6 carbonos gera duas moléculas com 3 carbonos Haverá a utilização inicial de dois ATPs Cada piruvato gera dois ATPs Totalizando quatro ATPs Foram utilizados dois no início E produzidos quatro Saldo de dois Então ao final da glicólise Temos duas moléculas de ATP Dois na DH mais hidrogênio Ou dois na DH2 Massa em relação a isso E duas moléculas de piruvato Essas duas moléculas de piruvato Vão agora sair do citoplasma E até a matriz mitocondrial Lá na matriz Quando acaba de entrar um complexo enzimático Já converte piruvato A uma molécula com dois carbonos Conhecida como acetato Beleza? Essa é a chamada fase preparatória Por alguns autores Nessa fase preparatória Já temos produção de mais na DH2 Produção de CO2 Este acetato se une a uma coenzima Conhecida como coenzima A Gerando uma outra molécula Chamada de acetilcoenzima A Que ela está aqui, tá? Aí agora sim começa a Krebs Acetilcoenzima A Se une com a molécula Que tem quatro átomos de carbono Que é o oxaloacetato Gerando uma outra molécula Que tem seis átomos de carbono Que é o ácido cítrico ou citrato Dois com quatro, seis Perde cinco Perde quatro Oi Dois com quatro, seis Perde cinco Perde quatro Oi O que é perder? Eu coloquei perder nessas estrelas aqui Perder significa oxidar, desidrogenar e descarboxilar Ou seja, o ácido cítrico sofre esses três fenômenos E gera uma molécula chamada de alfacetoglutarato Que tem cinco carbonos, tá? Então daqui pra cá, de seis pra cinco Houve aí oxidação, desidrogenação e descarboxilação Perde carbono em formato de molécula de CO2 Hidrogênio e elétron vem pra cá NAD+, agora transforma-se a NADH2 FAD+, transforma-se a FADH2 Coloca aí o resumo que essas duas coenzimas Essas duas moléculas transportadoras de elétrons São derivadas de vitaminas do complexo B Massa? Essas moléculas agora, ao final de Krebs Vão para a terceira fase Para as cristas mitocondriais Donde complexos proteicos, chamados de citocromos Famílias proteicos Vão descarregar os elétrons energizados Adivindos, tanto da glicólise Já que aqui também tem mãe Tanto do ciclo de Krebs Vão tirar energia para que haja produção de ATP E quando esses elétrons estiverem desenergizados Eles vão se unir a O2 Que é o último aceptor de elétron Gerando água A chamada água metabólica Pensa comigo A equação global da respiração intracelular É C6H12O6, que é a glicose Mais seis moléculas de oxigênio O oxigênio está oxidando a glicose Ao final, como a queima é completa Como a quebra é completa Nós não temos mais moléculas orgânicas Lá na fermentação O produto ainda tem molécula orgânica Se tem molécula orgânica Ainda poderíamos tirar energia Só que quem sofre fermentação São organismos e células mais simples Que não tem um aparato enzimático Com essa capacidade Aqui, o O2 é altamente reativo Ele tem um poder de oxidação muito grande Por isso, por ele ser o último aceptor de elétron Está aqui ele Ele consegue se unir a dois elétrons Mais dois hidrogênios Gerando água Essa água que nós temos no final Da equação global da respiração intracelular Que é C6H12O6 Mais 6O2 Gerando 6CO2 Mais 6 moléculas de água Mais um patamar energético 36 a 38 Ou 30 a 32 moléculas de ATP Aqui embaixo, vocês estão vendo Uma visão geral Dessa figura toda E o que eu coloquei anteriormente As fases para que vocês não possam esquecer Fase 1, glicólise, citoplasma da célula Fase 2, ciclo de Krebs Matriz mitocondrial E fase 3, crista mitocondriais Tá? Esse aqui, até o seguinte momento Beleza? Nós trabalhamos toda a respiração intracelular Beleza? Para que vocês possam entender O formato geral A respiração intracelular São processos de oxidação Vários Oxirredução Que libera eletroenergizado As coenzimas As mães pegam Levem para a terceira fase Que é a fase que mais produz ATP São os citocromos Beleza? Então, até então Foi uma visão geral Do processo Você poderia acabar a aula aqui Né? Já partir para resolver exercício Que se você já está nessa Há mais tempo E já pau na moleira A gente já acabou a respiração intracelular Toda aqui Beleza? Seria mais ou menos esse O processo geral Só que Nós precisamos ir mais além Você precisa ter mais informação Respira fundo Para o vídeo Beleza? Com isso tudo Dá para resolver as questões mais gerais Porém Vamos mais à frente Massa? O que você acabou de ver Foi o geralzão De respiração intracelular Agora Vamos etapa a etapa Vemos um pouco mais Sem queimar muito Os teus neurônios Sem você perder muito tempo Para que você possa Focar essa aula Para você realmente aprender Tá? A primeira fase Que você viu Acabou de ver comigo Acontece no citoplasma Tá? Olha se a gente fosse trabalhar Todas as fases Olha quantas reações bioquímicas Eu quero que vocês foquem Aqui ó Que a glicose Vai gerar Duas moléculas de piruvato Ao final do processo Veja aqui São dez etapas Eu não quero que vocês saibam Só coloquei Para elucidar Você toma aquele susto Meu Deus Não vai trabalhar tudo isso Não Eu só quero que na glicose Você observe que Acontece o citoplasma É uma fase Anaeróbia Não exige a participação De oxigênio É uma quebra da glicose Gerando duas moléculas de piruvato O saldo São dois ATP's Lembra? No início Nós utilizamos dois ATP's Para quebrar a glicose E ela ir sendo convertida E ao final Cada piruvato Gera dois ATP's Vocês vão ver a contabilização Que eu vou fazer No final dessa aula Se eu gastei dois no início E produzir quatro Eu tenho um saldo final De dois ATP's Ao final desse processo Chamado de glicólise Eu tenho dois ATP's Dois na DH2 Beleza? E duas moléculas De ácido pirúvico Ou piruvato Nada de focar Nessas reações aí Só coloquei Para que você possa Se assustar um pouquinho Opa! Mas a gente não vai trabalhar As provas não pedem Mas saibam São dez etapas Da etapa um Até a etapa dez Massa? Aqui uma outra forma De encararmos A glicólise Na graduação Trabalhamos Que há uma fase Preparatória Que é aquela fase Onde gastam-se Os dois ATP's E a fase de pagamento Onde durante Os processos De geração Das moléculas de piruvato Que vão estar aqui embaixo Duas moléculas de piruvato Cada molécula de piruvato Gera dois ATP's Então Geralmente lá na graduação Vocês vão ver A chamada fase preparatória E a fase de pagamento Onde os piruvato Gerados Podem Durante o metabolismo Da célula Gerar Dois ATP's Cada um Então ao final da glicólise Eu tenho dois ATP's Dois na DH2 E dois piruvato Massa? Belezinha? Finalizada a primeira fase Só que Essa primeira fase A gente colocou As dez reações E aqui é a visão geral O que a gente pode ainda ver É que é uma molécula De seis carbonos Gerará duas moléculas Com três carbonos Olha a equação dela aqui Glicose Através da utilização De dois átomos De duas moléculas de ATP No citoplasma Beleza? Que é utilizada Para fazer as reações iniciais Gera ao final Dois piruvatos Dois na DH2 Ou dois na DH Mais H E não quatro ATP Quatro ATP Foi o saldo Não é o saldo Foi o que é gerado no final Só que se eu tive Quatro ao final Só que eu gastei dois O saldo final São de dois ATP's Agora sim Finalizei Você viu de forma Você visualizou As dez reações Sem a gente perder tempo Passo a passo Mas você olhou Teve aquele medinho Fazer Ai meu Deus Vou trabalhar isso tudo Não Calma Glicose preparada Temos as duas moléculas De piruvato agora Que vão adentrar A mitocôndria Vamos mais adiante Respira fundo Até agora O que eu quero que você entenda É que Passou a glicose A glicose Dez etapas Dois moléculas de piruvato Dois na DH2 Essas duas moléculas Na DH2 Vão entrar lá Na terceira fase Tá E também temos Dois ATP's Esses dois ATP's Eu vou somar Lá no saldo energético No final dessa aula Para que vocês possam perceber O quanto de energia Pode ser gerado Durante esse processo Beleza Tome uma aguinha Para esse vídeo Respira fundo Método Pomodoro Para cada estudo Que você faz Dá um tempinho Para relaxar Renovar a enzima Em você Pau na moleira Massa Caiu Vamos entrar na segunda fase Beleza Ciclo de Krebs Ou ciclo do ácido cítrico Hans Krebs descobriu ele Processo que eu Leandro Chamo De encruzilhada metabólica Porque vocês vão ver Já já Que muitos Muitos componentes Que nós nos alimentamos Podem ir para Krebs Produzir Aquilo que nós Estejamos Aquilo que nós O organismo Esteja precisando Massa Então vamos lá Olho na tela Olha Aqui nós Já saímos Da glicose A glicose Gerou Dois Piruvatos Está vendo aqui Duas moléculas Que tem três átomos De carbono Massa Krebs acontecem Na matriz Mitocondrial Aquela estrutura Gelatinosa Onde está cheia De enzima Para realizar Todo esse processo Aqui Massa Professor eu preciso Me ater a todos Esses intermediários Metabólicos Não Vocês vão ver Aqui comigo Olha aqui Olho na tela Esses dois piruvatos Agora vão entrar Na matriz Mitocondrial Olha essa Tem aqui Quando entra na matriz Tem uma imensidão De enzima Antes de Krebs Em si Que é esse processo Aqui Lembra Dois com quatro Seis Perde cinco Perde quatro Oi Antes disso Tem a fase preparatória Olha Cada piruvato Vai se unir A coenzima A Beleza Antes disso Há um evento De descarboxilação Beleza Há um evento De descarboxilação E desidrogenação Esse hidrogênio E os elétrons Já que tem oxidação também Uma mãe aqui Mãe No seu estado oxidado Passa para seu estado Reduzido Então na fase preparatória Eu já tenho produção De CO2 De NADH2 Ou então NADH mais hidrogênio Beleza Para cada piruvato Fase preparatória Aí agora sim O piruvato Virou acetato E que se uniu A coenzima A Gerou a acetil Coenzima A Beleza Então até agora O que é que eu quero Que você tire de informação De toda essa planificação Que está aí Na tua tela Que a glicolise Que a glicolise Me gerou Duas moléculas De piruvato O piruvato Foi até a matriz Mitocondrial O gelzinho Que fica aqui no meio Como se fosse Citoplasma dela A fase preparatória Já vai converter Piruvato A acetato Que se une A coenzima A Gerando o acetil Coenzima A Durante esse processo Houve a liberação De CO2 E a produção Já da primeira mãe Na DH Mais H Também chamaram De na DH2 Massa Depois que isso acontece Aí sim A acetil Coenzima A Vai entrar No ciclo de Krebs Mas isso aqui Está muito complicado Esse para você observar Meu Deus Eu vou ter que saber Todas essas etapas De citrato O isocitrato O alfaceto O glutarato Succinil Succinato Fumarato Malato Oxalacetato Não Temos algo maravilhoso Para você Olha aí Para que você possa entender Melhor Olha aí Ciclo de Krebs É o que eu trabalho Para vocês É o que tua prova Vai trabalhar Até aquelas Que tem um nível Um pouco maior Olha de novo Olho na tela De novo Glicose me gerou Dois piruvatos Sofreu a fase preparatória Gerou acetil Coenzima A Que tem dois átomos De carbono Aí agora Começa o processo Olha aqui Uma molécula Com dois átomos De carbono Se liga A uma que tem quatro 2 com 4 6 Perde 5 Perde 4 Oi Toda vez que eu disser perder Haverá aqui Descarboxilação Desidrogenação E oxidação Mas os elétrons e hidrogênios Não ficam vagando Os elétrons são perdidos E a NAD Que está em seu estado oxidado Vai capturar POU E vai ser convertida A NADH Mais H Ela tem capacidade De receber Dois elétrons E somente Um próton Por isso que Recebe dois elétrons E dois prótons E já tem a tendência De liberar esse hidrogênio Aí Porque em sua estrutura Ela tem capacidade De ficar com dois elétrons E um próton Por isso O mais coerente A colocarmos aqui É NADH Mais H Dá a entender Que ela está liberando Sim esse hidrogênio É melhor que todo mundo Entenda assim Massa? Olha aqui nesse canto Está vendo? Quando você perde Os hidrogênios E os elétrons Vão para as mães Que estavam em seu estado oxidado Vão para seu estado reduzido Beleza? Tanto NADH Como FADH Beleza? Olha aqui que eu tenho Um, dois, três NADHs E uma FADH Para cada piruvato E também tenho Um ATP Para cada piruvato E também tenho Beleza? Aqui ó Molécula de CO2 Para cada piruvato Lembra que Ao finalzinho Beleza? A gente vai contabilizar tudo Mas aqui ó Para cada piruvato Que entrar no ciclo Na realidade não é ele Ele é transformado A acetato Se une com a enzima A E gera acetil com a enzima A Que é a molécula Que vai entrar no processo O acetil com a enzima A Se liga ao oxalo acetato Gerando o ácido cítrico Ou citrato Perde Descarboxila Oxida E desidrogena As mães recebem hidrogênio E elétron Vira aqui ó O alfaceto O glutarato Perde De novo Geroxalo acetato Fecha o ciclo De novo vou contabilizar Para cada Acetil com a enzima A Ou piruvato Que entra Nós temos ó Dois CO2 Nós temos um Dois Três Na DH2 O mais correto é Na DH mais H E um Dois CO2 FADH Mais H Dois ATPs Total Beleza Tranquilo Mais a frente A gente percebe Que sim Krebs É inclusividade metabólica Ó Os glicídeos Polissacarídeos São quebrados Nosso sistema digestório Até Por exemplo Algumas outras moléculas Essas moléculas Podem gerar Glicose Fosfato Que vai ser aproveitada Lá na glicólise Beleza Além de glicólise Alguns componentes Derivados Da quebra Dos carboidratos Podem fazer parte Do ciclo de Krebs Lipídios Lipídio Quando geralmente O triglicerídeo é quebrado É ácido graxo E glicerol O glicerol É utilizado Para gerar A dihidroxetona Fosfato Que vai gerar Fez parte lá Da primeira fase Não se atenha a isso não Mas saiba Que lipídio sim Pode entrar lá Em uma fase Ele já Bioquimicamente Transformado Na glicólise Beleza Os ácidos graxos São convertidos A acetato Que se ligam A Coenzima A Que já entram ali Em Krebs No finalzinho ali Final da fase preparatória Início de Krebs Pou Tá aqui o que eu falei Pra você Beleza Glicerol De hidroxetona Fosfato Que vai fazer parte Da glicólise E o acetato Beleza E os ácidos graxos Derivados da Quebra dos lipídios Já vão formar acetato Que vão entrar diretamente No ciclo de Krebs Junto com a enzima A Beleza Aminoácido Pode entrar aqui Por exemplo Dentro do ciclo de Krebs Também Aminoácidos naturais Aquilo que você tem Você consumiu um natural Mas tá precisando de outro Esse natural que você consumiu Joga em Krebs Pra saber Se teu organismo Pode produzir Um outro natural Essa produção É hepática Respiração Intracelular Seco de Krebs É hepático Pra existir aí Conversões bioquímicas De um aminoácido natural A outro Ou ainda O aminoácido essencial Da sua alimentação A um outro natural Que teu organismo Esteja precisando Olhe na figura ainda Que aqui A produção das purinas Lembra de pulga Guanina Adenina Também pode existir No ciclo de Krebs Além das pirimidinas CTU Lembra? Duas pulgas E um piriquito Ciclo de Krebs É sim Inclusive lá na metabólica É uma arrumação Sua mitocôndria Pode utilizar O que você está se alimentando O que você tem de disponível Pra produzir Aquilo Que você esteja Produzindo Aquilo que você esteja Precisando Desculpa Beleza? Então essa figura Não se atenha muito a ela Eu só quero que você saiba Que sim Se uma questão pedir a você Carboidrato, proteína e lipídio Pode ser utilizado Durante o ciclo de Krebs Durante a respiração intracelular Pra modular Substâncias orgânicas Que nosso corpo Esteja precisando A resposta é Sim Depois desse aparato Todo de informação Respira fundo Até agora O que foi que a gente viu? Processos Mais cheios De informação Da glicólise Processos Mais cheios De informação Do ciclo de Krebs Que foi a segunda fase O foco Não é Krebs Krebs É pra que vocês saibam Qual é o objetivo dele É uma encruzilhada Sim Que eu posso Pegar o que eu estou Consumindo Que eu tenho Pra produzir O que eu esteja Precisando Isso sim É o objetivo de Krebs É em Krebs Que existem vários elétrons Energizados Que são aceptados Pelas coenzimas Pela FADH Mais H Pela NADH Ou Pela FADH Mais H Pela NADH Mais H E agora sim Esses elétrons Serão utilizados Na terceira fase Para a alta geração De energia É a terceira fase Onde há a maior produção De ATP Glicólise Dois ATP Ciclo de Krebs Dois ATP Já na terceira fase Onde nós temos A teoria Quimiosmótica Ela é linda Aquela escadinha Que a gente coloca No ensino médio Na FADH Que descarregam Seus hidrogênios E elétrons Cite B Cite C Cite A E Cite A3 Na realidade É uma É algo de dado Que nós professores Utilizamos O que é de coerente É o que você vai seguir Aqui embaixo Olha Eu coloquei escrito Cada evento Para vocês acompanharem Comigo Tanto no que está escrito Como na imagem Tá Vamos para a imagem Olha A terceira fase Quando as mães Advindas da matriz Mitocondrial Quais são as mães? Na DH2 FADH2 Quando elas estão Na matriz Elas vão chegar Muito próximo Como aqui As cristas E vão descarregar Seus elétrons Beleza? Olha aqui Olha aqui Na DH Mais H Beleza? A tendência de liberar O hidrogênio Os elétrons energizados Trazidos daqui Vão passar Vão passar pelos citocromos Se você aprendeu No ensino médio NAD NAD FAD CIT B CIT C CIT A E CIT A3 Se você aprendeu assim Mais a frente Eu vou trabalhar Nomes específicos Desses citocromos Só para você Que vai fazer alguma Particular Nem não utilize não Mas vamos para as etapas Primeiro a imagem Aqui é a Membrana externa Da mitocôndria E aqui é a Crista mitocondrial Lembra que Aqui tem muito mais proteína Na crista mitocondrial Tem muito mais proteína Do que Grupos de lipídios Em torno de 70% A 80% Principalmente por conta Desses citocromos aqui Aí veja Aqui Quando as mães Que vieram da matriz Olha a matriz aqui Krebs aconteceu aqui Aí as mães Quando encostam Nas cristas Os elétrons Energizados O fluxo deles Nos citocromos Fazem com que Esse ciclo O fluxo de elétrons Faz com que Exista fluxo de hidrogênio Da matriz Para esse espaço Chamado de espaço Intermembranar Que é o espaço Entre a membrana externa E a interna Tá? Esses hidrogênios Vão se acumulando E isso gera Uma energia potencial Química São cargas São íons Beleza? Estão carregados aqui São prótons Então vai acumulando 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 Até que Chega um momento Que por difusão facilitada Ó Aqui tem carga Aqui tem uma proteína Grandona O refluxo De hidrogênio Para a matriz Parte da energia Serve para Fosforilar DP Gerando ATP Uma outra parte Gera calor Por exemplo Beleza? Tranquilo em relação a isso? Agora que eu trabalhei De forma geral Vamos ler aqui embaixo Vamos lá O fluxo dos elétrons Faz com que haja A passagem dos prótons Ó Fluxo dos elétrons Que as mães trouxeram Faz com que exista Fluxo dos prótons Dos H+, Da matriz Para o espaço Intermembranar Olha a leitura Há acúmulo Dos prótons No espaço Intermembranar Ou seja Esse acúmulo gera Energia potencial Química Beleza? Terceiro ponto Há então O refluxo dos prótons Do espaço Intermembranar Para a matriz Mitocondrial A partir dessa proteína Que vocês estão vendo Lembra Friza aí A difusão facilitada O nome dessa proteína Se não for ATP Sintase Ou Sintetase O nome específico dela É F0F1 ATP Sintetase Quando esses hidrogênios Vão passando Ela vai rotacionando Há aumento Da energia cinética Beleza? Há gasto Da energia cinética Há fosforilação De ADP Para gerar ATP Beleza? E há formação De calor Foram os outros pontos Que eu coloquei aqui Há aumento Da energia cinética Há fosforilação De ADP Gerando ATP E há produção De calor Beleza? Há muitas proteínas Meus queridos Que têm proteínas Ou desculpa Há muitas mitocôndrias Por exemplo No tecido marrom De animais que hibernam Ou na nossa espécie Quando a gente estava Crescendo Se desenvolvendo Tem uma proteína Chamada de termogenina Que ao invés de utilizar Esse fluxo Para gerar ATP Utiliza esse fluxo Para gerar calor Então sim Tem mitocôndrias Que geram Muita Muito ATP E pouco calor E tem mitocôndrias Que geram muito calor E pouquíssimo ATP Mas Mais à frente Vamos treinar O que você acabou De ver comigo Essa Questão Acabou de cair No Enem Foi uma questão Difícil Se é a questão Do Enem A gente começa A ler A pergunta Olha aí O efeito emagrecedor Desse composto Está relacionado A Opa O que que vai gerar Esse emagrecimento Vamos pedir Vamos ver Essa informação De emagrecimento Lá no enunciado O 2,4 Dinitrofenol Ou DNP É conhecido Como desacoplador Da cadeia de elétrons Na mitocôndria E apresenta Um efeito emagrecedor Ou seja Ele vai desacoplar Essa terceira fase Contudo Por ser perigoso E pela ocorrência De casos letais Seu uso como medicamento É proibido Em diversos países Inclusive no Brasil Na mitocôndria Essa substância Captura No espaço Intermembranar Beleza Prótons Provenientes Da atividade Das proteínas Da cadeia respiratória Retornando-os A matriz Mitocondrial Assim Esses prótons Não passam Pelo transporte Enzimático Na membrana Interna O X da questão Está aí Vou reler Olha aqui Olha aqui Olha que lindo Demais Na mitocôndria Essa substância Captura O DNP Captura No espaço Intermembranar Prótons provenientes Da atividade Das proteínas Da cadeia respiratória Ou seja Olha a imagem Aí do lado Os prótons Que estavam Na matriz Que vieram para cá Para esse espaço Intermembranar Esse DNP Vai capturar Pou Segura aqui Retornando-os A matriz Mitocondrial Assim Esses prótons Não passam Pelo transporte Enzimático Na membrana Interna Ou seja Há um fluxo Mas não haverá Mas não haverá refluxo Dessas proteínas Por exemplo Pela F0F1 ATP Sintetase Ou seja Não haverá geração De ATP Na terceira fase Que é a fase Que mais gera ATP Beleza? Então o efeito Emagrecedor Está aí Mas como é que a gente Poderia traduzir isso Nessa questão O efeito Emagrecedor Está no Desacoplamento O hidrogênio Ele gerou Fluxo Mas não haverá Refluxo Por difusão Facilitada Para gerar Calor Muito ATP Não haverá Por exemplo A rotação Da F0F1 ATP Sintetase Ou sintetase A ponto de não gerar Também energia cinética Onde é que a gente Vê Esse efeito Emagrecedor? Letra A Obstrução Da cadeia Respiratória Não A parte inicial Da cadeia Ela vai Se propagar Tanto é que As mães Vêm para cá Seus elétrons Energizados Vão passar Pelos citocromos Tanto é que Há sim Fluxo de hidrogênio Para o espaço Intermembranar Mas o DNP Segura ele aí E faz com que Ele volte para a matriz Sem passar Pelos citocromos Sem gerar Por exemplo Muito ATP Resultando em maior Consumo celular De ácido graxo Não Letra B Bloqueio das reações De ciclo de Krebs O DNP Não atua em Krebs Ele atua Na terceira fase Letra C Diminuição da produção De acetil Resultando em maior Gasto celular De piruvato Não A produção de acetil Foi em Krebs Você viu comigo Lembra a fase preparatória Quando o piruvato Vira acetato Que depois se une A coenzima A Para gerar acetil Coenzima A Esse processo acontece Em Krebs E não na terceira fase DNP Atua aqui Na terceira fase Entre O espaço intermembranar Letra D Inibição da glicólise De ATP Resultando em maior Gasto celular De nutrientes Não existe glicólise De ATP E nem muito menos Seria correto Se fosse a inibição Da glicólise É a inibição De parte Da terceira fase Se de letra A D Não responde A resposta é letra E De Espírito Santo De especial Redução da produção De ATP Resultando em maior Gasto celular De nutrientes Sim Por que redução? Porque veja O DNP Ele vai sendo Colocado dentro da célula E vai atuando De pouco Aos poucos Ou seja Vai estar tendo Geração de ATP Até chegar o momento Que ele atua bastante Nos hidrogênios Não havendo mais Refluxo nenhum Reduzindo Por exemplo A produção De energia E por que resultando Em maior gasto celular De nutrientes? Porque veja Por que maior gasto celular De nutrientes? Se não está fazendo Respiração intracelular A célula pode ir atrás De outros processos Metabólicos De geração de energia Por exemplo Abra os olhos Fermentação E a fermentação O povo Gasta muito mais nutriente Para gerar O mesmo patamar De energia Que a respiração celular Iria gerar Portanto Letra E Perfeitíssima Essa questão do ENELA Ela foi muito difícil E ela avessou Sobre O O refluxo de hidrogênio Passando pela F0F1 ATP sintetase Onde existe A maior produção De ATP Ou seja Essa questão Ela sim Pasme Foi muito difícil Aqui é uma outra imagem Para que vocês Possam visualizar Ela está nos slides É a mesma imagem Só que estão mais espaçados Os citocromos Aqui existem outras explicações Mas essas explicações Que estão aqui São só para que vocês Leiam mais Mas elas estão Exatamente iguais Aqui Nessa parte amarela Que eu digitei para vocês Beleza? Tranquilo? E aqui Mais uma outra imagem Que define o nome Deste citocromos Citocromo 1 Que é o complexo 1 Que é o NADH Deshidrogenase Complexo 2 Succinato Deshidrogenase O 3 A ubicnona Esse 3 Ele está se ligando Esse aqui é o citocromo C Oxidase Junta uma família De ubicnona Que é uma família proteica Também Que ajuda a ter fluxo De elétrons e hidrogênio E o 4 Que é o citocromo oxidase Essa informação aqui É para quem vai fazer Prova fora Fulvestre 2 Segunda fase Alguma prova de Santa Catarina Tá? Mas aquele Cite B Cite C Cite A E o Cite A3 Serve bastante Para que vocês possam saber Ou ainda Só para quem vai fazer É nem mesmo aí É aquele fluxo de hidrogênio Nos citocromos Acumula aqui Energia potencial Química dos hidrogênios Por difusão facilitada Quando voltar pela F0F1 ATP sintetase Haverá calor Produção de calor Fosforelação de ADP Gerando ATP E energia cinética Massa Aqui é mais do mesmo Só para que vocês possam fixar E olhe Estude Não vai dizer Caraca Isso é muito difícil Não povo Vocês acabaram de ver Uma resolução Que foi do ENEM Prova do ano passado Questão difícil Aqui sim A gente chega Ao final Desse processo todo De contabilização energética Para que vocês possam saber O que foi gerado Em cada fase Massa Olho na tela Veja Aqui está uma célula eucariota Mitocôndria A glicolizê Gerou ao final Dois piruvatos Dois na DH Mais dois hidrogênios Mais dois ATPs Tá Lembra que esses dois na DH Serão utilizados Na terceira fase Para gerar energia Sim Cada na DH Utilizado Ele tem a capacidade De gerar Presta atenção A isso Cada na DH Três ATPs Essa contabilização É feita nos livros De ensino médio Massa Então Aqui você acabou De ver na glicólise Então na glicólise Que no final Já gerou dois ATPs Ainda tem esses dois Na DH Que gerarão Cada na DH Gera três Gerarão Seis ATPs Tá E no ciclo de Krebs Em si Você viu Para cada piruvato Foi um ATP Dois piruvatos São utilizados Normalmente Dois ATPs Finais Então ó Só que também No final Nós temos aí Utilizando Fundindo a fase preparatória E o Krebs Temos oito Na DH Ou seja Cada na DH Três ATPs Aqui Beleza Seria três Vezes oito Vinte e quatro Mais Cada FAD Gera dois ATPs Beleza Ó Dois vezes dois Quatro Então aqui eu tenho Três vezes oito Vinte e quatro Dois vezes dois Quatro Aí eu tenho Vinte e oito ATPs Tá Mais os próprios ATPs do Krebs Do ciclo de Krebs Que são dois ATPs Então ao total aqui Eu tive aí Em torno de Trinta e dois Trinta e dois ATPs do ciclo de Krebs Mais esses dois ATPs da glicólise Ao total Eu já tenho aí Ó Trinta e quatro Tá E ao final do processo Ó Esses oito Na DH Mais dois FADH2 Gerados aqui Essas mães Seus elétrons energizados São contabilizados Aqui ó Na terceira fase Olha a tabela aí do lado Ó Na glicólise Os na DH Utilizados Geram seis ATPs Do piruvato Para acetilcoenzima A Que é a fase de preparação Ó Dois na DH Dois Geram seis ATPs No ciclo de Krebs Em si Seis na DH Geram dezoito ATPs Dois FADH Geram quatro ATPs Ao total Eu tenho Ó Dezoito Mais quatro Vinte e dois Beleza Vinte e dois Mais seis Aqui eu tenho Vinte e oito Vinte e oito Mais seis Eu tenho Trinta e quatro Beleza Eu já tenho aí Trinta e quatro moléculas de ATP Olha aqui ó Contabilizando tudo Mais os dois ATPs Adivindos daqui Da glicólise Mais os dois ATPs Que foram produzidos Durante a passagem De cada piruvato Eu tenho ó Trinta e quatro Mais dois ATPs Da glicólise Trinta e seis Trinta e seis Mais dois ATPs Do ciclo de Krebs Trinta e oito ATPs Beleza Por que trinta e oito Ou trinta e seis Algumas moléculas Podem não ser utilizadas Por exemplo As mães Advindas Lá da glicólise Às vezes Podem não adentrar E não serem Contabilizadas aqui Há uma média Por exemplo De trinta e seis A trinta e oito Há células Que possam se utilizar De trinta A trinta e duas Beleza Alguns autores Em seus livros Ao invés de colocarem Que Para cada NADH2 Utilizado Gera Três ATPs Eles geram Dois e meio Para cada FADH2 Utilizado Ao invés de gerar Dois ATPs Gera um e meio Então se vocês Multiplicarem Vai dar aí Uma média De trinta e trinta e dois Para esses autores Mas está todo mundo Coerente O metabolismo De cada célula Ele age de forma Diferente Células Mais metabolicamente Ativas Usam mais energia Células menos Metabolicamente Ativas Usam menos energia Beleza? Para quase finalizar Vamos resolver Uma questão aí Assinar a alternativa Correta quanto A respiração Celular Uma das etapas De respiração Celular Aeróbia É a glicólise Sim Ocorre na matriz Não Ela acontece No citoplasma Da célula Você já sabe a resposta Está aí Letra B Erro da C O ciclo de Krebs É uma das etapas De respiração Celular Sim Ocorre no citoplasma Da célula Não O ciclo de Krebs Acontece na matriz Mitocondrial Letra D A etapa final De respiração Celular É a glicólise Não, né? É a cadeia oxidativa A cadeia respiratória Letra E A cadeia respiratória É a etapa final De respiração Celular Ocorre no citoplasma Da célula Produzindo glicose O oxigênio Está toda errada Terceira fase Ela acontece Nas cristas Mitocondriais Beleza? Você acabou de ver Aqui comigo Meus queridos Ficou longo Mas é porque o assunto Por si só Você sabe Que é um assunto Mais complexo Mais difícil Eu prolonguei mais Essa aula Para que você Tivesse realmente Certeza Do que seria A respiração Intracelular Esse poderoso Fenômeno Que nos gera Energia Que nos faz Viver diariamente Que é utilizado Para a gente Gerar energia Para a nossa Atividade metabólica Celular Essa contabilização De energia Eu só fiz Para aqueles Que vão prestar Vestibular Para as particulares Tá? Realmente Estudo difícil Mas eu conto Construir vocês Assistam até o final E vejam a resolução Das questões Dessa aula Beleza? Quando é a prova Amanhã Quando é o treino Hoje Tamo junto Deus abençoe vocês Beijo Tchau 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 Tchau